Agora no The End, você vai encontrar um novo bioma. O nome dele é Floresta de Balões, e aqui você vai encontrar essas árvores bizarras. E com a madeira delas, a gente consegue fazer muitos novos blocos de decoração. Mas não é só isso. Nas árvores, você também vai encontrar esses blocos de geleia. E dando um tapinha neles, eles começam a levitar. Olha isso que da hora. Só não vai bater muito neles, porque senão isso daí acontece. Aqui nessa floresta, você também vai encontrar esses bichinhos chamados de Puff Bugs. Normalmente, eles não te atacam. Só não vai mexer com a colmeia deles, senão eles vão ficar muito bravos. E uma coisa muito engraçada é que se eles errarem um ataque, eles ficam presos no chão. Nesse bioma, você também vai encontrar diversas dessas plantinhas. E caso um Puff Bug polinize ela, vão nascer as Ballon Fruits. E com elas, a gente consegue craftar balões. E prendendo eles na gente, a gente ganha esse efeito de queda lenta. Mas colocando mais balões, a gente vai sair voando. Só toma cuidado pra não ir muito alto, porque senão eles vão estourar. A última adição é esse sapinho chamado de Búfalo. A gente consegue domar ele usando as frutinhas. E montando nele, a gente pode sair voando. Ele também tem esse ataque que amassa quem tiver embaixo dele.